Dois anos no topo e um time bicampeão brasileiro. É, 2013 e 2014 não serão esquecidos jamais. Agora, a nova realidade. Um elenco campeão desfeito e um novo time que não engrena. A primeira metade de 2015 é pra ser apagada. Queda na semifinal do Mineiro para o maior rival. Na Libertadores, desclassificação com goleada sofrida no Mineirão lotado. E no Brasileiro? O primeiro turno da Raposa terminou com 22 pontos. É a pior campanha desde que o campeonato brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Só que nem tudo ainda está perdido. Precisamos ter confiança um no outro, ter essa capacidade de chamar o jogo para cima da gente mesmo, porque só nós podemos sair da situação. Exatamente. Se por um lado a situação do Cruzeiro é muito complicada, por outro a esperança não morreu. Então, hora de ligar o acelerador. Usar o retorno para mostrar a força de um time bicampeão. E, para ajudar nessa retomada, vem aí uma Copa do Brasil. Competição que o time Celeste entende bem. Se a gente começar já com o pé direito na Copa do Brasil, isso aí vai ser muito importante para a gente poder pegar essa confiança. Porque a gente sabe que o campeonato brasileiro vai começar o segundo turno, mas temos que nos preocupar também com a Copa do Brasil, porque se a gente ganhar os jogos aí também dá uma facilitada na nossa equipe. Pode ser sinuca. Você não vai estar buscando, batalhando, guarda determinação e força de vontade. É isso. Determinação e força de vontade. Viu, Sérgio? Não é só na palavra, né? Sem dúvida. Isso tem que colocar dentro de campo, né, Léo? E a gente não está vendo isso aí dentro do Cruzeiro. Ô, Léo, eu acho que o Cruzeiro... Acho não, tenho a certeza. O Cruzeiro, nesses 15 jogos com o Luxemburgo, não fez um gol de jogar ensaiado. O Cruzeiro é um time mal treinado. E nessas 15 partidas, Bandeleiro e Luxemburgo não repetiu um time. Aí você vai me falar assim, é porque ele não quis, ou porque ele tem dúvida, ou por que ele vai priorizar, a gente não sabe. Não, tem contusões, tem cartões. E quando pode repetir? Tem impedimentos contratuais. Você é testemunha. Desde que o Marinho chegou, eu falei, o Marinho, um jogador que vem do último colocado da Série B, ele não pode ser titular no Cruzeiro. Isso é eu que falei, porque vocês falam muito que ia fazer não sei quem, não sei quem. Eu que falei da Série B. O Cruzeiro do Série B, lá no Ceará, que está em último lugar. Não foi você que falou, não é eu que falei isso aqui. O senhor falou, está bem falado. Está aí, está aí para você. O senhor sempre me copia. Outra coisa que eu quero, que eu gostaria que você comentasse, você falou aí, o time mal treinado. Como assim? Mal treinado. Mal treinado. O time, quando é bem treinado, a gente vê lá na saída de bola, o time não dá um chutão, o zagueiro não dá chutão. Mas isso é porque o time não está sendo bem treinado ou porque não está executando os treinamentos que são dados na toca da raposa? Ô Léo, isso aí eu não vou sempre à toca da raposa. Eu tenho as minhas fontes lá dentro. E me falam que os treinamentos são sempre iguais aos que eu vejo. Se são iguais aos que eu vejo, eu não vejo jogada em saída. Às vezes isso é fechado também para a imprensa, né Léo? É. Então é fechado para a imprensa. Mas o time no jogo é o espelho do que se dá lá fora. Às vezes com um time mais ou menos bem treinado, você pode encarar um time bom. Agora com um time bom, mal treinado, você não encara um mais ou menos. Isso que eu penso no futebol. Ó, Wanderlei do Xambuco, quando passou pelo Cruzeiro em 2003, fez um excepcional trabalho. Hoje não. Agora com um time bom.